Esteves Colnago, secretário especial do Tesouro e Orçamento, pediu demissão. Larissa Rodrigues de volta com essa informação. Larissa, a nota do Ministério da Economia traz o motivo dessa demissão? Não diz o motivo, Márcio. Nota divulgada agora há pouco, confirmando de forma oficial o que a gente já ouvia nos bastidores e já dizia há um tempo, até porque confirmado na nota do Ministério da Economia que desde ontem, 1º de dezembro, ele já não está mais nos quadros, então, do Ministério da Economia. Ele que era secretário especial do Tesouro. A informação ainda de forma oficial do Ministério da Economia é que Júlio Alexandre, que era tipo um secretário especial adjunto ali, junto com o Esteves, ele vai assumir pelo menos por enquanto o cargo. Por enquanto até porque falta menos de um mês para acabar o governo Bolsonaro. O que a gente ouve é que Esteves já tinha uma intenção de deixar o Ministério e deve ir para a iniciativa privada. Há uma possibilidade também, a gente escuta nos bastidores, de que ele possa ali integrar a questão da diretoria da Petrobras. Agora, claro, a gente vai seguir acompanhando esse assunto. Então, a baixa confirmada, Esteves Conago, secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, não está mais no comando dessa secretaria. Márcio. Muito obrigado, Larissa Rodrigues.